Bom galera, esse aqui é o meu filhote, meu brinquedo, vou tentar mostrar pra vocês o que está acontecendo Eu fiz, eu fiz nele o motor, aí tive que trocar, fiz rolamento, freio, troquei, vamos dizer assim Troquei todas as correias, filtro de óleo, óleo, bomba, filtro de óleo, cara, fiz de tudo Ele é simples, entendeu, não tem nada alterado, ele é normal Só a estética dele que eu resolvi dar uma incrementadinha, mas também coisa básica que não altere em nada Só que assim, por isso que eu mandei fazer o motor, ele ficou com umas falhas Uma semana, vamos botar aí uma semana, ele ficou com umas falhas O que aconteceu? Eu levei de volta pro cara, aí o cara passou no computador, ele deu o que era o sensor de rotação Fui lá, comprei o sensor de rotação, a gente trocou, pô, o carro ficou da hora, velho Da hora, motor novo, tudo zerado, pô, o bicho ficou canhão Só que aí é o seguinte, ele voltou a falhar Voltou a acender a luz da injeção, a lâmpada de anomalia E o que que tá acontecendo agora? Agora eu já tô sem carro, literalmente, cara Literalmente eu tô sem carro, velho Porque eu fiz essa troca, ele voltou a falhar E agora eu não sei o que que é Agora eu vou tentar mostrar pra vocês aí o que que tá acontecendo com ele Bom, é mais ou menos isso aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui Eu resolvi deixar um pouco pra mais tarde, até pra ver se ia aparecer legal aqui a luz Toda vez que eu ligo o carro sem dar partida, o relé começa a piscar e a lâmpada de anomalia ou injeção, sei lá Fica piscando junto, que ela pisca e o barulho no relé é grande Vou tentar mostrar, vamos ver, vamos ligar aqui Olha aí, ó Não sei se vocês estão percebendo Ela liga e desliga, ó Ó, ela dá aquela semelicada e lá ela fica Ah, galera E eu vou tentar mostrar pra vocês onde é que fica o relé ali pra gente ver Vamos abrir aqui Pra ver se vocês conseguem me ajudar Então, galera Eu tirei a tampa de proteção É esse relé aqui, ó Esse relé aqui, ó Vai ver? Eu vou tirar aqui pra vocês verem Olha aí Parou Já troquei Já fiz um bolo E o bicho volta Eu não sei se é bomba Eu não sei o que que é Eu só sei que é o seguinte Nessa brincadeira eu já gastei quase 5 mil E cara Volta tudo de novo Agora eu coloco, ó Ele tá parado Não dá barulho Eu vou tentar mostrar pra vocês Que aí é assim, ó Tá aceso ali Agora ela é normal Como se fosse pra ligar Só que Eu vou tentar dar a partida direta aqui pra vocês verem, ó Ele tá ligado ali Vou desengatar aqui Vou tentar partir ele Já vai começar a piscar ela de novo Ó Pode ver aqui O barulho voltou A lâmpada já não aparece direito Velho, é isso aí Espero contar com a ajuda de alguém aí Que possa me ajudar o que que é Feito É isso aí, obrigado É isso aí É isso aí Obrigado.